Começa mais um vídeo pra que eu conheço meu nome é João Vilcas Hoje eu fui no encontro de Lamborghini Vocês sabem como que eu adoro Lamborghini Filho pra vocês STO na cor Blue Laufey Linda demais e performante Na cor Vila Paz Pai Com kit Novitec, que carro sensacional E SVJ tá com Gintane Pena que não acelerou, porque o ronco desse carro tá maravilhoso Mas eu vou indo nessa Amanhã também tem vídeo de outro aventador Com kit 50 anos GT3, entre outros Que vídeo foda tá o de amanhã Mas eu vou nessa hein, valeu, falou Burkini Huracan STO, nessa configuração Blue Laufey e as faixas Laranja, Aranço Califórnia É o nome da configuração É o nome da cor Linda demais, vou explicar um pouco em detalhes sobre o carro O STO significa Super Troféu Homologato Esse homologato é um carro De pista homologado pra rua Então esse carro embarca muita tecnologia Da Super Troféu Huracan Que ganhou 24 horas de Daytona E é isso Tô abismado, que carro lindo Essa configuração é a mais linda que chegou no país até agora No total são duas E o legal que essa faixa tem pigmentação E uma coisa legal Ela não tem um para-choque de antena nem um para-lama É uma peça só Toda em fibra de carbono Essa peça é O proprietário abriu E eu também falei Posso levantar rapidão pra ver se é leve Aí eu puxei Leve demais, mano É uma pena isso daqui Juro pra vocês E esse sistema E esse sistema chama Cofango Cofango Como vocês podem ver Tem uma entrada de ar aqui Aí sobe Deixa lá pra frente É um sistema parecido com o S-Duck da Ferrari Que o ar entra aqui E a frente fica presa no chão Então o carro não sai muito de frente A frente fica totalmente colada no chão Esse aqui é o legal Detalhe aqui em fibra de carbono Roda Ele tá fosca Linda demais Esse carro aqui é um semi-pista da Evo Tesson Tazer Então ele não é 4x4 igual a performante Ele é Tesson Tazer E uma curiosidade Ele é 40kg mais leve do que uma performante E tem 39% a mais de downforce do que a performante E 75% das peças dela São em fibra de carbono E o resto é plástico Então a porta ali é em fibra de carbono O banco é em fibra de carbono Só faltou o retrovisor em fibra de carbono O scupe é em fibra de carbono Vou olhar lá o Tesson pra filmar pra vocês Olha aí Olha aí A monstra Linda demais V10 aspirado Que já é a 640cv 0 a 100 Em 3 segundos Então literalmente a Lamborghini fez um carro homologado Pra rua De pista Então esse carro totalmente pra pista Quem tem dinheiro Compre esse carro Esse carro tá avaliado em 6.2 milhões Foi vendido a 6.2 milhões Pode comprar Que esse carro é foda Eu recomendo Igual a Evo Tesson Tazeira Pode comprar Não é porque eu gosto de Lamborghini Porque esse carro tá foda demais E ali o cofango Dá pra regular ali Você pode deixar médio Acho que leve e pesado Os pneus Brits São potência Esqueci de falar Mas esse carro Tesson Tazeira Nossa perfeito Fazia tempo 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 Que a Lamborghini não fazia carro Tesson Tazeira Mas foi isso Uma leve explicação Da Da STO Não vou mentir Dei uma estudadinha Porque esse carro é esse Eu gosto muito de Lamborghini Mas é isso Vou esperar ligar E sair pra filmar pra vocês Ó Tamo aqui com duas Lamborghinis Aventador SVJ Uma SVJ Coupé A outra Roadster Linda demais Essa configuração Legal Que essa configuração Aqui é Grid Titãs E aquela É Vela Pacify O Grid Titãs Tem pigmentação Da hora Curtir Essa configuração Tá linda demais O legal Que ela vem com carbono Brilhante Não aquele carbono fosco Igual da SVJ Roadster Esse V12 aspirado Que já é 760 cavalos Porta em fibra de carbono Bonito Essa configuração Bem bonita Gosto muito Dessa configuração Mas não adianta Lamborghini Esses carros esportivos Tem que ter cor Ó como que esse carro Rouba a cena E olha essa configuração Que é linda Lindo demais Olha isso Perfeito Só tem uma coisa Que eu trocaria São os carbonos fosco Para carbono brilhante Ah, elas são bem parecidas Tem a mesma cavaleira Tem a mesma coisa Uma única que muda Que é a Roadster Outra que é a Coupé É... Tem o sistema A2.0 Que já vem com o eixo Do T1 estersante Não é igual a STO A STO sim Tem o Cofango Isso daqui Não é um semi-pista Isso daqui É um semi-pista gourmetizado É... Calpa anda na... Na rua de boa Isso daqui você levar No Velo Titã Não dura duas voltas E o recorde Lamborghini é forte Da SVJ Eu como gosto de Lamborghini Posso falar Mas é isso Mesmo porque Esses caras são lindos Demais de ver Não é todo dia Que você se vê Duas SVJs Uma Cooper E a outra A Roadster Mas é isso Vou esperar ligar as duas Aquela está com o escape de entrada Esqueci de falar Essa daqui Provavelmente vai ver Uma maldade Em breve Mas é isso Então vou esperar as duas ligar Isso aí é pra filmar pra vocês A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... Tchau, tchau. O lambo é fita. O lambo é fita. O lambo é fita. O lambo é fita. Eu tenho usado em fibra de carbono, ali também é um opcional, essas aletinhas. Esse aqui também é um opcional em fibra de carbono. Só a única coisa que não veio em fibra de carbono foi o Hoffscope, que é em preto brilhante. A interna dela toda em cor de alcântara, lindíssima. E o detalhe do meio do vidro aqui também é um opcional. É do fólio em fibra de carbono. Muito linda essa configuração, pra mim é a mais linda do Brasil. O V8 é um biturbo, que já é 7,65 cv. Ela tá aqui vindo na maquilagem de São Paulo, se você quiser comprar. 6.2 milhões de reais, pode ser sua. Esse carro é lindo, lindo demais. Essa unidade aqui é a 496, vão ser produzidas 7,65 unidades. Acho que já terminou, agora tem a 7,65 Spider, que talvez chegue no Brasil, que vai chegar no Brasil. Eu acho que vou ver apenas duas unidades da 7,65 LT Spider. Mas é isso, o carro é fabuloso e lindíssimo. A cor do carro ao vivo, quem tiver vendo esse vídeo e puder vir aqui na maquilagem de São Paulo, venha, porque a cor desse carro é fabulosa. Não tem como passar a imagem. Mas é isso. Só foi o mesmo registro que eu tô fazendo aqui. Espero que você tenha gostado. Tchau. 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 Obrigado.